Bom, aí vamos só recapitular aqui para os meninos que estão chegando. Ele pede para vocês fazerem esse cálculo aqui dessas duas expressões e substituir esse 3 no lugar do x. E para vocês verificarem que quando vocês substituirem esse 3 aqui, esse resultado da primeira expressão vai ser igual ao resultado da segunda, aí eu faço separado, né? Eu pego a primeira, coloco para cá, no lugar do x eu coloco o 3 aqui que ele está falando, tá? Vai ficar 3 mais 2 ao cubo dá 5 ao cubo, que vai dar 125. Essa aqui é a resposta para a primeira. Agora vamos para a segunda expressão. A segunda expressão é essa daqui, ó. Então no lugar do x vai ficar o 3, ó. Está aqui, ó. Era x aqui em cima, coloquei só o 3 que é o valor do x aqui. Vai ficar 3 ao cubo mais 2 ao cubo. Vai ficar 27, que é o 3 ao cubo, mais 2 ao cubo, que é 8. Resultado 35, né? Então, conclusão. O resultado dessa primeira expressão não é igual ao resultado dessa segunda, né? Não quer dizer que só porque eu levei ao cubo aqui, o resultado dessa questão vai ser igual a essa daqui. Tá? Veja que mudou. Aqui tem parênteses, aqui não tem, né? Eu vou separar. Então, portanto, os resultados são diferentes aí. Tá bom? Posso passar? Pode. Vamos lá. Próximo, né? Calcular o valor numérico da expressão alugénica, né? Essa expressão aqui, sabendo que o A vale 1, o B vale menos 9 e o C vale 20, né? Então isso aqui é um tipo de fórmula matemática que ano que vem vocês vão trabalhar muito, tá? Que nós chamamos de equação no segundo grau. É a fórmula de Bhaskara, chamada. Tá? Então, ele está... Como é? Fórmula de Bhaskara. Tá, já notou aqui. Oi? Repete aí, professor. É ano que vem vocês vão estudar isso aqui, tá? Mas aí é um cálculo mais adiantado. Aí o que a gente vai fazer aqui? Cada letra dessa aqui representa um número. Então, em cada letra que tiver aqui, eu tenho que verificar qual é o valor numérico dela. Aí eu vou substituindo, né? Então, o B vale menos 9, o A vale 1 e o C vale 20, né? Então, aqui vamos substituir aqui, ó. No lugar do B, eu coloquei o menos 9. Olha, veja que o B já era negativo e o 9 é negativo. Por isso que eu tenho que colocar o 9 dentro do parênteses, que ele é negativo. Menos da expressão, né? A is que menos 9, ó, porque o B é menos 9 ao quadrado. Então, o menos sempre acompanha o número, tá? Menos da fórmula, 4 vezes o A, que é 1, e o C, né? Que é 20. Então, eu substituí o B, o A e o C, ó. Tá aqui, ó. Tudo substituído. Sobre 2, né? Então, vamos tirar aqui do parênteses, ó. Menos com menos, né? Quando eu fizer menos com menos, vai dar mais 9. Né? Aqui, 9 ao quadrado, 81. 4 vezes 20, dá 80. Tá? Então, eu levei ao quadrado, multipliquei e tirei do parênteses. Bom, aí eu faço a subtração aqui, né? Então, vai ficar 9 menos raiz de 1, que é 81 menos 80. E raiz de 1 é 1, né? Então, vai ficar 9 menos 1 sobre 2. Tá, aí como é que resolve isso aqui, né? É só somar aqui em cima. Professor, por que que ficou raiz de 1? Eu pretendo que 1 menos 80. Ah, tá. Menos 80 sobeu. Agora, agora que eu dividi, tá bom. Vai dividindo por 2 isso aqui, vai dar 4. Então, essa é a resposta pro x nosso aqui, quando as letras tiverem esses valores aqui, né? Essa instituição aqui vai resultar 4 aqui. Tá bom? Perguntas? Não. Então, pode seguir, né? Questão de prova aí, colocar lá pra vocês. Todo mundo sabe, né? Quem é a Ana Cláudia? É o Muna. Muna, Muna. Vamos lá. Próximo, né? Aqui, ó. Olha, vocês têm que fazer a tarefa em casa. A gente vai ver se estão fazendo, né? Vocês fizeram essa questão aqui? Encontrar a condição de existência de cada expressão algébrica pra acionar. Vamos lá. Aqui, né? Eu lembrando vocês, né? Quando a gente fala em condição de existência, que essa palavra aqui que a gente usa, a palavra existe, alguma coisa assim. Aí eu tenho que partir pra que esse tipo de cálculo, lado diferente, aqui ó, embaixo. Eu tenho que me preocupar com esses números que estão aqui embaixo. Tá bom? Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Alguém lembra o que que eu tenho que fazer com isso aqui pra saber a existência dessa expressão? Diferente de zero, não sei. Exatamente, né? Pegar esse termo todo de baixo e dizer que ele é diferente de zero. A Maria Clara tá ali, né? Acompanhando tudo, né? Tá? Então, tá aqui, ó. É só pegar o termo e dizer que ele é diferente de zero. Passa, sim, pro segundo membro, já que é uma equação, ó. Né? É negativo. Passa 2 dividindo, tá? Então, o resultado aqui vai ficar diferente 5 sobre 2. Então, esse é o valor que o x não pode assumir, né? Que não pode ser colocado no lugar do x, tá? Então, encontra a condição de exigência que a expressão gera. A cada expressão gera. Então, só vai existir essa fração se o x for qualquer outro número que não seja esse aqui. Aí, ela vai existir, tá? Porque quando eu colocar esse número aqui no lugar do x, essa parte de baixo vai zerar todinho, tá? Na zero aqui. Aí não pode, né? Vocês já fizeram na calculadora que divisão por zero não tem como, né? Tá? Estão acompanhando? Tudo bem? Pode passar adiante? Tudo. Pode. Pode. Bora lá. Próximo, né? Veja que aqui eu tenho três termos, né? Eu tenho três denominadores para trabalhar. Então, eu tenho que trabalhar com esse denominador. Depois, eu tenho que trabalhar com esse denominador. Depois, eu tenho que trabalhar com esse denominador aqui. Tá? São esses três. Então, vamos por parte aqui. Quando eu pegar o primeiro, é o mesmo processo que vocês fizeram aqui, tá? Pega o primeiro, que é o 3y, diz que é diferente de zero. Né? E aí? O que eu tenho que fazer agora? Não está multiplicando? Passa dividindo, né? Tá? O número que está multiplicando a letra, passa para baixo. Quanto é zero dividido por 3? Alguém sabe me dizer? Existe ou não existe isso aí? Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não tem nenhum número multiplicado por zero que dá... Que dá 3. O contrário. Algum número multiplicado por 3. Não dá nenhum número 3. Né? Nenhum número dá... Por zero que dá... Número só dá 1. Presta atenção. É zero dividido por 3. Não é 3 dividido por zero. Dá zero. Dá zero. Isso que eu estava falando. Dá zero. Dá zero. Eu acho que dá zero também. Eu também acho. Dá zero. Dá zero. Zero vezes 3 é zero. Dá zero. Dá zero. Tá? Aí todo mundo começou a responder, não. Eu só fiz clarinho aqui, né? Não. Eu fiquei meio pensando, será? Aí eu... Pelo menos eu vou ter tentado, né? Tipo, dá zero. Pelo menos zero não pode ficar embaixo. Em cima ele pode. Tá? Bom, aí vamos para a próxima. Olha a próxima. Né? Tem que pegar o 4x menos 8 e dizer que ele é diferente de zero. Tá aqui, ó. Tá bom? E aí? Agora vamos fazer o seguinte. Pegue esse 8 e 4 para cá, porque é uma equação do primeiro grau. Fica positivo. Esse 4 que está multiplicando, 4 dividindo. Né? Então vai dar 2. 8 dividido para 4 aqui vai dar 2. Vocês já sabem fazer, né? Só passar o 4 dividido aqui. Então ele dá o 2. Não esqueça que o sinal que eu tenho que usar é sempre diferente. Tá? Quando for o caso de condição de existência. Tá bom? Vamos seguir, então. Aqui é outro termo. A mais B. Eu vou pegar o A mais B e dizer que é diferente de zero. Bom, aí eu tenho que decidir. Qual eu vou passar para o segundo membro? O A ou o B? Já que são duas hipócritas, eu posso passar para o B. Pode escolher, né? Pode escolher. Aí eu escolho o B. Mas aí o A. Eu posso escolher o A. Ou seja, vai ser duas letras. Pode ser aqui. Ou vai ser essa. Ou vai ser essa. Tá? As duas. Nesse caso. Quando tiver duas letras, vocês isolam uma primeiro e depois isolam a outra. Ou seja, ou o A vai ser diferente de B ou o A vai ser diferente de menos A. Menos B e menos A. Professor, mas assim, se for na prova, o senhor vai querer que a gente coloque os dois? Os dois. Sim, senhor. Nesse caso. Tá. Mas isso só vai acontecer quando tiver duas letras diferentes, né? Tá? Quando tiver letras iguais, não acontece isso. Professor, pode repetir essa última parte, por favor? Aqui, ó. Eu pego esse termo aqui, porque eu sempre tenho que estar trabalhando com baixo, né? Então, o último cálculo que eu estou falando é esse termo de baixo. Então, eu pego o A mais B e o B é diferente de zero. Aí, depois, eu tenho que decidir. Já que tem duas letras, né? Aqui, eu tenho que fazer qual delas eu vou isolar. Né? Então, eu isolo só o B. Eu passei o B no segundo membro. Só que ele vai ficar negativo. O A continua aqui. A boca do O A, o microfone, tá ligado? Aí, você passa pra cá, ó. O fim. Tá? Passando pra cá, o B fica negativo o B. E o A continua aqui. Aí, em outra situação, você pega o B, permanece com o B aqui, passa o A pro outro lado. Fica negativo o A. Então, uma hora é o B e outra hora é o A que tem que passar pro segundo membro. Tá? Então, tem que ser dois cálculos. Um com o A primeiro e outro com o B primeiro. Tá? Então, esses dois resultados valem. São valem. Então, tem que ser esses dois B. Tá bom? Perguntas? Não. Tá. Vamos pra próxima, então, né? Aqui, ó. Aqui era pra vocês escreverem usando apenas símbolos matemáticos e depois classificar a expressão algébrica escrita, né? Então, vocês só precisariam usar símbolos matemáticos pra representar isso aqui, né? Olha, o dobro do número X somado com o seu recípro, que é o que nós chamamos de inverso. E aí, alguém pode me dizer como é que fica isso aqui? Fica 2X mais X elevado a menos 1. X elevado a menos 1, né? Ou pode ser 1 sobre X, tá? Então, 2X mais 1 sobre X. Ou quem quiser, X elevado a menos 1 também. Pode ser também. Tá? O aluno que quiser colocar 2X, né? No caso aí, 2X mais X elevado a menos 1, também tá certo. Tá? Porque X elevado a menos 1 é 1 sobre X. Se inverter, isso aqui nós já estudamos, as fontes negativas. Então, ou vocês colocam essa, ou vocês colocam essa daqui. Isso aqui tanto faz, tá? Ou essa aqui, essa aqui tá certo no caso aqui pra vocês. Tá bom? Qualquer uma das duas testes aí, vocês. Tá certo? Vamos lá. Certo. A média geométrica dos números reais positivos. X, Y e Z. Bom, isso aqui, eu não falei com vocês sobre isso. Essa questão de média geométrica, tá? Na matemática, a média geométrica é trabalhada assim. Ah, ela... Só voltando aqui em cima. Ele pede pra classificar, né? Essa questão aqui, né? Classificar em... Racional. Lembra lá? Se ela é racional, racional inteira, racional ou racionária. Essa primeira aqui, ó. Só voltando aqui, tá? Ela é uma racional ou racionária, né? Veja que tem um cheiro de denominador aqui, ó. Não esqueçam disso, tá? Ele pede pra classificar aqui. Vamos pra B, ó. A B, quando ele falar em média geométrica, tem que ver de quantos números ele quer, né? Pode ser a partir de dois números. Aqui ele tem três números, né? Que estão representados por letras. Como ele quer a média geométrica desses três números, Ela é representada assim, a média geométrica. A raiz cúbica dos três números multiplicados. Se tiver quatro números, é a raiz cúbica dos quatro números multiplicados. Tá? Essa é a média geométrica chamada lá. Tá bom? Tá entendido ou não? Reflete, por favor. Aqui, ó. Quando a gente falar em média geométrica, né? E dá três números aqui pra vocês, né? X, Y e Z desconhecido. Então, a média geométrica, ela é assim, ó. Você vai colocar a raiz, né? Como são três números aqui, vai ficar a raiz cúbica dos X vezes Y vezes Z. É só fazer uma raiz com os três números multiplicados. Tá? Professor, mas e se ao invés de fossem variáveis, fossem números? Eu colocava do mesmo jeito que daí? Do mesmo jeito, é. Do mesmo jeito. Só que seria um número multiplicando aqui dentro. Entendeu? Em vez de ser letra, pode... Entendi. Tá? Aí agora vocês têm que classificar isso aqui. Isso aqui é uma racional, inteira, tracionária ou é uma irracional? São três classificações que vocês podem dar. Uma dela, né? Professor? Acho que é irracional. Professor? Fui, fala. Então, tipo, se fosse duas letras, aí seria a raiz quadrada? Ou seria a curta mesmo? Isso. Vai pela quantidade de letras que tem. Tá? Três letras, três. Quatro letras, quatro. E assim, por diante. Tá bom? Essa raiz aqui, ela é racional, inteira, tracionada ou é uma... Irracional, eu acho. É uma irracional? Eu acho que é irracional. Também acho que é irracional, professor. Isso. Tá? Você já vê que é uma raiz, né? Ele falou lá pra vocês. Quando aparecer raiz, expoente negativo, né? Com a letra, no caso, tem que envolver a letra, tá? Se tiver a letra, expoente negativo ou raiz, ela é uma irracional, tá? Aí, nesse caso aqui, eu coloquei uma racional, né? No caso da... Ah, não. É expoente negativo, não. É expoente fracionado. Isso aqui não pode. Tá errado. Vou mostrar errado aí. É expoente fracionado, né? Então, nesse caso, expoente fracionado em raiz, é irracional, tá? Expoente negativo não tem problema, porque isso aqui vai pra baixo, é fracionado mesmo. AC. A raiz cúbica da soma dos cúbicos dos números reais, X e Y. Como é que ficaria? O que vocês fizeram lá? Alguém sabe dizer? Aqui, peraí, professor. É três e dentro da raiz vai ser X e Y? Coloque aí no quadro. Tem que colocar aqui, eu vou usar o quadro. X mais Y é o cubo. Não. Lembra que tem uma raiz aí. Não é, tipo, que nem tá lá em cima, só que sabe X e Y. Nem raiz... Aqui, ó, professor. A raiz cúbica de X e Y, aí entre parênteses e um expoente cúbico. Tá. Muito bem, né? É raiz cúbica. Muito bem, é raiz cúbica, né? Então, a raiz cúbica de X ao cubo, né? Só que é da soma dos cubos, tá, Lucas? Cuidado com o que ele fala da soma dos cubos. Como ele fala da soma dos cubos? Quer dizer que primeiro é elevar o cubo, mas depois somar. Tá? Se eu fizer um cubo das somas, aí você teria parênteses aqui e um cubo em cima. Né? Eu ia falar em cubo... Entendi. Cubo das somas seria isso aqui. Você fazer X, né? Mais Y elevado ao cubo. Isso aqui é cubo das somas, tá? Uma raiz aqui, né? É raiz cúbica do cubo das somas. Isso aqui é outra situação, né? Mas só que ele falou que é a soma dos cubos. É o contrário. Primeiro cubo para depois somar. Entendeu, né? Tá? Então seria isso aqui mesmo. Agora eu pergunto para vocês. É uma racional e irracional? Racional e posicionado? O que é? Irracional? Racional, né? Tá? Tem uma raiz aí que foi feita lá em cima para vocês. Não tem problema nenhum. Você já consegue compreender isso aí. E essa é a última. Você pode fazer. Como é que ficaria a soma dos inversos desses números aí? Essa daí eu não fiz, professor. Não fez? Essa daí eu não consegui, não. Quando foi que o senhor passou essas atividades, professor? Que eu não estou lembrando. Passada. Na última aula que eu deixei, eu deixei com vocês. Vocês seguirem. Mas foi no livro? Eu nem sabia que tinha essa questão 82. Nem sabia que tinha essa questão 82. Professor? Foi no livro? Sim. Professor, é o inverso. Não é fazer? É o inverso? 1 sobre B mais 1 sobre C? Isso. Isso aqui já é... Isso aqui já é o inverso. Mas espera aí. Lá em cima a gente fez. 1 sobre B. Para você ter 1 sobre B e 1 sobre C, ainda é isso aqui. Só que escrito de uma outra maneira, tá? Eu não mudei nada. Eu só mudei a forma como escreve isso aqui. Eu não inverti também. Isso aqui, B elevado a menos 1 é 1 sobre B. C elevado a menos 1 é 1 sobre C. Então, continua sendo a soma normal aqui. Agora, a gente quer que vocês façam a soma dos inversos desses números aqui. Desses que estão aqui. Que é o mesmo que está igual. É B sobre 1 e C sobre 1. É, exatamente. Eu só invertei. Então, vai ter que C C C sobre 1. Ai, espera aí. Deixa eu só... Só ver aqui. É que eu coloquei. Está faltando aqui, tá? Na verdade... Na verdade, aqui vai ter C C C sobre 1. E C sobre 1. Fica B mais C, né? No caso aqui, né? Tá? É porque B elevado a menos 1, na verdade, já é um termo aqui. 1 sobre B, isso aqui. E o que é esse RF, professor? É uma racional pra acionária. Tá? Porque ele pede pra classificar, né? É uma racional pra acionária. Só que... Eu estava vendo aqui que tem um detalhe aqui, né? Porque quando eu faço aqui... Deixa eu só voltar aqui pra vocês. Essa aqui é a racional pra acionária. Mas isso aqui ainda é esse cálculo aqui, ó. Porque ele quer a soma dos inversos dos números reais. Não, né? A soma dos inversos desses números aqui. Mas esses números aqui são esses aqui. E quando eu inverter aqui, vai ficar B sobre 1, né? Alguém falou aí, não foi? Mais C sobre 1. Invertido. Tá? O inverso desse número aqui é isso aqui, ó. É a mesma coisa que B mais C, né? Tá? Esse cálculo aqui, ó. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Tá? Porque eu tô em vez... Entenderam ou não? Isso aqui é isso aqui. Tá? E agora? Isso aqui é... Que tipo de classificação ela é? Essa aqui seria a racional pra acionária. Se fosse essa daqui. Mas é essa que é a resposta. E aí? Qual é a classificação? A... Racional pra acionária? Não, mas... Ah, não. Do B mais C, né? Sim. É, deixa eu pensar. Irracional? Irracional. Ou racional? Irraiz. Quando tem raiz, quando tem expoente pra acionária, é irracional. Então é irracional? Racional o quê? Peraí. Racional ou fracionária? Não, não tem situação aqui. Racional inteira. Racional inteira. É, sei que eu tava tentando lembrar. Racional inteira. Tá bom? Achei o link. Há dúvidas aí? Não, né? Não. Vamos lá. Não. Não. Vamos seguir então aqui. Gente, é... Só me passe aí... Pera um pouco aí. Alguém... O tempo é que faltou? Nós temos hoje quantos alunos aqui? Nós temos... Só um momento. Doze. Se ninguém entrou, tem doze. Doze. Temos doze participantes. Quem é que faltou? Você fala? Eu acho que foi. Deixa eu ver aqui. A Nalia. Eu acho. O Gabriel Tanaka. O Gabriel Tanaka. O Gabriel Tanaka. O Gabriel Tanaka. Gabriel Tanaka. O Gabriel Tanaka. O Gabriel Tanaka. Professor, o celular do Gabriel tá quebrado. O Tanaka? É entre os anos da mãe dele. Só que a mãe dele... Me zoando que ele conseguiu quebrar. O ladrinho na canada. E eu faltei na aula passada, professor. Vitamina Belém. É, a gente caiu na aula. O pescador deixou o celular. O que eu faltei na aula passada? Porque minha internet tava muito rura aqui de casa. E foram ajeitar esses dias. Mano, veja só. O dia de aula meu que vocês tiverem problema, manda no PV, tá? Pra eu poder não jogar falta pra vocês lá no diário. Não acabar ficando com falta lá. Tá? Olha, essa questão aqui eu esqueci de fazer por parte. Eu deixei direto aqui pra vocês. Só pra vocês entenderem aqui. Tá? Já ficou todo pronto já. Essa próxima questão, né? A 23, né? Se eu não me engano. Sim, 23. Ele pede pra vocês fazerem assim. Calcule o valor numérico de cada expressão algébrica seguinte usando raiz de 2, né? O x, eu coloco no lugar do x. A raiz de 2. Caso a expressão algébrica seja racional inteira, né? E vocês vão colocar meio se ela for racionária. E 2 se ela for irracional. Então, pra cada caso, vocês teriam que colocar um valor numérico pra x. Tá? Aí, veja só. Aqui, vocês teriam que analisar primeiro. Ela é uma racional inteira ou racional racionária ou uma irracional? O que que ela é essa, a letra A aqui? Irracional. Ela é uma irracional, né? Vocês sabem que ela é uma... Porque tem letra na raiz. Isso. Tem letra na raiz. Não tem isso. Vocês estão entendendo já. Então, tem aqui, ó. Irracional, né? Essa aqui é irracional, essa aqui é irracional. E essa aqui? Racionário? Racional, fracionário? Racional? É, eu acho que é. Então, onde você tem que falar? Racionário. É racional, fracionário? É racional, fracionário. É racional, fracionário. É racional, fracionário. É racional, fracionário. Porque racional, fracionário é quando tem letras embaixo da fração, né? Qual é a imagem da fração? Consegue ver isso? Se vocês falarem que é racional, fracionário é porque tem letra na fração aí. O x? É o x. Porque isso aqui, ó. O x elevado a menos 2. É o x entre o parênteses, né? Então, 1 sobre o x. Então, quadrado. Não lembraram disso aqui, não? Né? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Né? Então, logo ela se torna uma racionária. Entenderam? Aí, ó. Como essa daqui, ela é irracional, né? Como essa daqui é irracional, aí eu tenho que aplicar o x valendo quanto? O x igual a 2, né? Tem aqui de parênteses. Ah, se ela seja irracional, eu tenho que aplicar o x igual a 2, hein? Aí eu coloco o x, 2. No lugar desse x, vem aqui. Vai ficar 2 vezes 2. Né? 2 vezes 2. Mas, no lugar desse x aqui é 2, tá? Antes que eu tiver x nessa expressão aqui, eu coloco o 2. 2 vezes 5, né? E o resto é permanente. Essa raiz vai dar 4 aqui dentro. Aqui vai ficar 4 mais 8, né? Essa raiz de 4 é 2. 4 mais 8 é 2, do 2 dá 6. Somando, dá 8. Né? Então, esse é o resultado da primeira. Tá entendido? O a do... Sim. Sim. E aqui, né? A mesma coisa. Ela continua sendo uma equação, uma expressão irracional. Então, também o x vai valer 2. Novamente, cada x desse, eu coloco 2 no lugar dele. 2 aqui. No lugar desse x aqui é 2. O resto tudo permanece. Só tira o x e coloca 2 no lugar dele. Tá? Aqui é 2 ao quadrado é 4. Mais 1, 5. Tá aqui, ó. Né? A raiz de 5 já estava lá. Só baixo para cá. 3 vezes 2 é 6, né? Mas aí, no caso, eu posso eliminar essas raízes aqui. Tá? Porque aqui é uma... Em termos simétricos, né? Eu posso cortar esse 2 aí, cara. Mais raiz de 5 menos raiz de 5. Então, sobra só essa modificação aqui, que é igual a C. Tá? Acompanharam, hein? Sim. Sim. Quando ela é racional fracionária, o que você tem que usar? Racional fracionária é 1 sobre 2. 2 sobre 2. Meio. 2 sobre 2 aqui, meio. Muito bem. É número de x. Então, todo x aqui, ó. Eu vou colocar meio. Né? Os outros números permanecem. Só tira o x e coloca meio no lugar dele. Tá? Agora, vamos lembrar daquilo que eu falei pra vocês. Se isso aqui é negativo, eu tenho que inverter essa fração. Vai ficar 2 sobre 1, né? Tá? Isso aí tem que ser negativo aqui em cima. Se ficar 2 sobre 1, é a mesma coisa que esse 2. Se esse 2 é negativo, ele fica positivo. Porque eu tenho que inverter a fração quando eu for expoente negativo. Tá? Então, o 2 vai pra cima e esse 2 fica positivo, esse que tá aqui em cima. Mas, aqui é só somar, porque o denominador é igual. 1 mais 5, 6 sobre 2. Tá? Aí vocês elevam ao quadrado a esse parênteses, né? No caso aqui. Mas, se quiser, também pode dividir antes. 6 por 2 dá 3. Aí, 3 ao quadrado é 9. Tá? Que você pode dividir pra elevar. É que 2 ao quadrado é 4, né? Na hora que somar, vocês vão ter 3 aqui. Tá bom? Alguma pergunta aí? Não? Não. É. Então, é isso. Né? Então, o aluno tem que saber, né? Quais são os tipos de equações que você diz. Expressão assistência. Racional, racional queira, racional que racionais. Isso aí resolve esse tipo de caso. A próxima. Tá? A próxima seria essa aqui, mas eu vou deixar pra vocês fazerem, porque eu tenho uma reunião daqui a pouco, tá? Seria essa daqui. Vocês anotam aí, né? Como é que seria o... Professor, essa daí que eu... Professor... Professor... Fiquei 2 horas pra você fazer isso aí. Pois é. Dá um número meio grande aí, né? Tá? Vocês vão pegar... Professor... Mas olha, a área do triângulo era só fazer base de altura dividido por 2, eu não poderia ter. Não, mas esse aqui não é... Deixar calculado assim. Esse triângulo aqui e... Quem é que tá falando? Lucas. Lucas. Esse triângulo aqui, ele não é um triângulo retângulo. É um triângulo qualquer. Aqui, a palavra triângulo qualquer. Pra triângulo qualquer, não pode aplicar aquela regra da base de altura, sabe? Aquela regra da base de altura é só pra triângulo retângulo ou se você tivesse uma altura desenhada aqui nesse triângulo. Se eu tivesse uma altura desenhada... Mas por que a gente não se aplica? Hein? Porque aqui... Mas por que não se aplica essa regra? Porque aqui eu não tenho uma altura aqui, ó. A altura desse triângulo, ela teria que estar bem aqui, ó. Isso aqui seria a altura desse triângulo. Então, ela seria uma linha reta que cai bem aqui, fazendo... Se eu tivesse isso aqui, esse desenho dessa linha aqui com o valor bem aqui, aí poderia fazer base vezes a altura dividido por 2. Você vai pegar o 10 vezes a altura dividido por 2. Entendeu? Nesse triângulo eu não tenho nada disso. Esse aqui é um triângulo qualquer, né? Pra triângulo retângulo, sempre é possível aplicar. O triângulo retângulo que eu tô falando é um triângulo que tem esse formato aqui, ó. Tá? O triângulo que tem esse formato aqui é um triângulo retângulo. Ele é reto bem aqui nessa parte de baixo, vamos dizer assim. Então, quer dizer que isso aqui... Tá? Que esse... Essa linha do lado aí... Tá? Isso aqui já é a altura dele, essa parte aqui. Tá? Já é a altura dele. Todo triângulo retângulo, essa parte aqui já é a altura dele. Ou é isso, ou isso aqui pode ser a altura dele. Aí já dá pra fazer direto, quando é triângulo retângulo. Agora, quando é um triângulo qualquer, tem que dar uma linha puxada aqui, ó. Senão, não pode resolver dessa maneira. Tá? Tem que dar uma altura pra vocês poderem calcular. Aí, nesse tipo de triângulo, vocês aplicam essa... Essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui é do semiperímetro... É da área do triângulo, né? Mas pra achar a área do triângulo, vocês têm que calcular primeiro o semiperímetro, tá? O semiperímetro, ele é calculado por essa fórmula aqui, ó. Soma os lados, tá? Soma os lados da figura, que são esses três lados aqui, ABC, e divide por dois. Tá? O ABC, vocês escolhem. Pode ser qualquer um desses aqui, ó. ABC, ó. ABC, pode ser aqui, ó. Tá? O A pode ser o 6, o B o 8, o 10 e o C. Ou vocês decidem quem é ABC, que não tem problema nenhum. Aí, o resultado que der bem aqui, vocês vão colocar no lugar do P aqui, ó. Dessa forma. Onde tiver P, vocês colocam o resultado aqui. Tá? E onde tiver o A, o B e o C, vocês vão colocar um desses números aqui, ó. A ordem não tem problema. Aqui em cima é bom ficar nessa ordem. Mas aqui vocês podem chamar isso aqui de A. Aí vocês decidem, né? Vocês querem chamar esse aqui de A, você pode chamar esse aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Você pode decidir aí. Tá? E esses números aqui vão ficar no lugar do ABC. Tá bom? Eu já iniciei aqui pra vocês mais ou menos. E aí vocês vão terminar essa. Ainda tem a outra lá na frente que é pra vocês fazerem. Tá? Esse aqui é desse triângulo. Professor, tem que página do livro essa questão? Isso aqui. Deixa eu só ver aqui se eu consigo achar aqui. 69. É? 69, né, ele? Página 69. É, 69, exatamente. Tá? A outra página. Tá bom? Dá pra vocês fazer isso aí? Ok. Tá, né? O professor, mas eu... Eu acho que eu enriquei meu livro pra escola, ele não tá aqui. Tá, mas aí você só olha aqui essa questão, olha. Né? Depois eu vou deixar postado lá no grupo de vocês. No grupo não, lá no... Aí depois responde só lá no grupo, né? É, pode ser. Professor, essas questões eu já fiz tudinho. Muito bem. Mas eu vou comprar até aqui. Eu mandei pro senhor, professor. Tá lá no meu caderno, quase rasgado de tanto... Ô, professor, mas tipo, nas letras que são A, B e C, eu tenho que fazer as três contas ou só, tipo, só da A? Eu tenho que fazer a conta da A, depois da B, depois da C? Não, só uma conta. Essa aqui é uma conta só. Essa aqui vai sair o P. Essa aqui é o resultado P, que vai dar pra... Aí o A, o B e o C... Tá? Se você decidir que o A é esse número aqui, esse aqui vai pro lugar do A. Tá bom? Tá bom. Tá no lugar. Aí o senhor vai mandar lá no grupo, tipo, essas fotos, aí a gente vai fazer a conta em casa mesmo e depois manda pro senhor, né? É, eu vou mandar lá no YouTube. Tipo, faz numa... Tá? Aí você... Manda onde? No canal lá. Não, vocês guardem pra vocês me apresentarem na próxima aula aí. Quero que vocês resolvam comigo na próxima aula. Quero ver. Tá? É pra resolver com o senhor? Não, vocês resolvem aí na próxima aula eu vou querer saber. Aí mostra o resultado. Tá? Tá bom? Tá entendido, né? Tá. Então, ó, só pra confirmar aqui. Faltou a Ana Lia, o Gabriel Tanaka. Só esses dois. Mas essa conta, tipo, pode fazer na cabeça ou tem que fazer no papel? Tem que fazer no papel, gente. Tem que fazer no papel, gente. Tem que fazer na cabeça. Tem que fazer na cabeça. Tá? Tá. Então, por hoje é só. Próxima aula, a gente vai ter a nossa próxima aula, tá? Tá. 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 Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Obrigado.